Muito bom dia, estávamos aqui tomando café da manhã e aí eu me lembrei de uma coisa que eu tô para perguntar há muito tempo aqui para vocês. Olha isso, essa boneca está sem sapato, não achamos o sapato dela. Temos essa boneca aqui, que também está sem sapato e pegamos o da Barbie, que coube nela. Agora, a questão é, já fui em várias lojas de brinquedo procurar sapatos para essas bonecas, para ver se vende só o sapatinho. Não vende, eu achei para vender roupinha, você troca de roupa, mas não tem a troca do sapato. Então assim, gente, realmente é uma pergunta, porque eu já fui em várias lojas de brinquedo procurar e minha mãe não achou, eu não achei, a gente procurou na internet. Vende sapato separado? Ou você tem que comprar a boneca inteira? Ou você só conecta com roupinha também? Eu só queria sapatinhos, porque no caso todas elas estão sem sapato, a gente fica alternando um sapato só entre todas. Então se vocês souberem de alguma coisa, vocês me avisam aqui, por favor? Tá, muito obrigada. Beijo. Bom dia, boa semana, beijo, beijo. Ô gente, eu fiquei muito tempo no Rio, então eu tô vendo agora algumas coisas que a gente recebeu aqui em São Paulo. Olha isso que demais do pessoal do Fábrica de Figurinhas, eles mandaram um albinho com fotos nossas, tá vendo? E aí, ó, deixa eu mostrar, ó, e a gente, nós somos as figurinhas. Que fofíssimo. Olha aqui, ó, o Michel tá tirando. Que número é esse? Que número é esse, Melinda? É o 30, não, é aqui, ó, o papai já tirou. É o 31. Peraí, deixa eu ver. Ó, vamos colar o 31. Você quer colar? Aqui é o número 31. Pega assim, ó, pega assim, ó, com os seus dedinhos. Aí, ó, com o dedinho aqui, daí você cola aqui, ó. Peraí, filho, é esse aqui, esse aqui. Esse aqui é o 31. Esse aqui, ó. Aí você cola bem em cima. Certinho, Melinda. Pronto! Olha que lindo! Gente, nós somos as figurinhas. Olha que demais isso aqui. Queria agradecer muito o pessoal da fábrica de figurinhas. Mandou um monte. 37. Vamos mostrar o 37? Muito legal. É o 3 e o 7. Cara, que demais. Que presente incrível. Só queria compartilhar com vocês esse céu, essa luz, que são 3 horas da tarde e, assim, parece que são 6, 7. Gente, olha isso. Olha o estado que está São Paulo. Olha isso. Ah, assim não dá pra ter muita noção, não, gente. Vai ser um frio, um céu. A Melinda falou pra mim, nossa, mamãe, hoje tá de noite cedo, né? É. Realmente tá de noite cedo. Olha aqui. É que assim não dá pra ver, vocês não têm noção. Então, amigos que estiverem vindo para São Paulo, se previnam que a semana vai ser let it go. Vai ser um frio danado. E, de fato, está. Juro. Fica até um pouco meio, sabe, meio triste, meio reflexivo. Tá nessa vibe, nesse clima. E queria lembrar vocês o seguinte, do canal. Tem vídeo no canal com o aniversário dos nenéns. E essa semana vai ter um vídeo muito especial com dicas pra vocês, muito legais também. E queria lembrar do meu livro, gente. O livro já está chegando e eu tô ficando muito feliz e muito ansiosa. Que isso, gente? Peraí, passarei. E eu tô muito ansiosa. Porque o meu livro está chegando. E eu tô muito feliz, tá bom? Queria compartilhar isso com vocês. E estão chegando os livros pra eu autografar. Pra quem comprou também pelo site da Amazon. Vai chegar meu livro autografado. E já, já, eu vou dizer pra vocês as datas do Rio e São Paulo e Campinas para autógrafos. Pra encontrar comigo. Me dá um beijo pessoalmente. Um abraço, um agarro, sei lá. Me dá um grito, qualquer coisa. Tá bom? Me dá um amor.